Esse mapa aqui a gente comeu o cu do zigueiro, né? Olha lá os fãs no chat ali. Olha os caras, fudeu, Paty, filha... Ih, caralho. Os caras já mangem como a gente joga, aí é foda. Ó, quem pegou meu Thatcher? Filha da puta, rapaz, filha da puta! Como assim ser o Thatcher? O que que tá acontecendo? O que eu perdi nesse tempo fora? Não, eu jogo só de Thatcher agora, mano. Meu pau te levanta. Eu amei a arma do Thatcher, a melhor arma do mundo. Sai de pé de mim. Como assim? Que absurdo. Eu adoro Thatcher. Thatcher é absurdo. Os caras me gravam. Não, eu jogo só pela arma, mano. Que é mó boa aquela classe de 4 lá. Pô, mas eu jogo só pela arma. A arma joga com a Iki, caralho. Não, é mó bosta. Porra! Pati, por favor, manda um salve. Se você for um salve, é Iki, mano. É nóis, deixa eu ganhar. Escreve aí, deixa eu ganhar que tá tudo certo. Deixa eu ganhar aqui. Manda dois salves, amigo. Pô, pronto, é de baixo. Tô descendo também. Eu não sei onde eu tô, não. Ih, não, eu vou subir, eu vou subir. É bom, Rafa desceu, eu vou descer. Ah, eu subi. É, o Rafa subiu, eu vou descer. Eu acho que não é embaixo, não. Ó, tá aqui em cima, hein, tá aqui em cima, hein, tá aqui em cima. Eita, achei todos. Beijo. Ah, aí me deram um tiro. Todos? Mas o refém que é bom ou nada, né, amigo? Errou! Não é embaixo. Eu acho que é bomba, é bomba, não é refém, não. Bomba? Ó, tem um lugarzinho ali muito pretinho de entrar, mano. Caraca, ó, tem um cara marutano. Desceu a escada agora que eu vi. Deixa eu ver se ele tá voltando, peraí. Não, ele voltou, ele voltou. Cadê o Patófeles? Tô, eu tô... Patófeles, cadê você? É, marquei, marquei o cara, marquei o cara. Ele tá marutando, hard. Tá marutando horrores. Opa! Mano, os caras estão tendo orgasmo ali, mano. Carado. Bora, Patife, viado. Calma, brother, eu tô marcando o cara ali. Eu vou atirar no meio dessa cara, bonita, hein. Tá, não, não vai, não vai, não vai, tem um cara aí. Eu tô muito... Nossa, mano. Eu marquei o cara, caceta. Boa. Tá, tá, vou de cara, tá aí, cara. Ó, eu tô marcando o cara aqui, ó. Deve de troca. Marca de novo, marca de novo que eu vou varar ele. Ele tá ali ainda? Repunto carregadores. Tá, não. Vou botar pressão ali, peraí. Opa, apaga a zona de explosão. Cuidado. Flash bang out. Oi. Oi? A benga tá pra fora, é isso? Ih, não, cara aqui, ó. Flash bang foi. Peraí, Rafa. Vou pôr um carrinho aí na sua janela. Aí, caralho. Ah, perdi o meu carrinho. Esquece, não vou mais, não. Levou um tiro, viado. Ih, caralho. Amiguinha ali, ó... Tá no chão. Eu preciso pegar ele, ó. Ele tá no chão. Não consigo... Aperta F aí nessa porra. O cara do outro time tá aqui do meu lado, caindo, morrendo também. Vai, partilho. Tá o... Tá o... O cara morreu do lado dele. Levou um teco da cara. Puta que pariu. Roubei mesmo. Chora. Não revive ele não, deixa ele se fudendo aí, mano. Só rouba aquele dele e corre. Cadê? Onde é que tá a bomba? Onde é que tá a bomba? É tipo... Esse aí é tipo a bomba. Mano, foi um tiro que esse cara levou no meio da fuça, sem... Sem scope. E se ele ver esse vídeo um dia, ele vai parar de jogar. Ó, tem uma madeira quebrada aqui do lado. Não aparece muito aqui não. Pera aí, vou jogar o segundo carrinho. Ó, o cara já tá reclamando do... Do hack do rato. Ha, 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 ha. Falou que o tiro que eu dei nele parece o hack do rato. Ó, tá vendo o corredor que eu tô com o carrinho aqui, Rafa? Não. Tá clear... Aqui, ó. Ele tá clear. Só que ali na pontinha, na esquerda, tem uma câmera brilhando. Tem dois arames aqui. Tem que tomar cuidado. Pode vir, pode vir. Aqui, ó. No corredor que eu tô com o carrinho aqui, ó. Vem aqui. Pode vir, pode vir. Aqui pra esquerda tá limpo. Tá? Só que tem uma câmera lá na esquerdinha lá, ó. Vermelhinha. Indo lá no cantinho. Derrubar ela. Tô chocando passos. Tem aquele negócio na porta lá. Eu também não. É do Drizzy. Vamos desligar tudo. Beleza. Cuidado com essas portas aí. Vou dar a volta. Opa, tem um cara aqui no fundinho aqui, ó. É isso, velho. Levei tiro que é horror. Levei horrores aqui. Boa. Vem cá, vem cá. Eita, desarma o meu panho aqui. Arma aqui, arma aqui, arma aqui. Aqui, ó. Tem aqui, ó. O que que é? Arma aqui, arma aqui. Não, pera. Segura o defuso. Segura o defuso. Aqui é onde eu tô. O condo mesmo? É, foi. Qualquer pipa. Já era. Sambou, amiga. Ah, beleza. Não sei não, depois. Fica aí. Pega. Mano, alguém fica lá fora de rapel. Quebra de nada. Fica olhando a bomba lá de fora. Nem precisa, amiga. Aqui já foi, já. Sobrou um cara do time. Ele tá na partida aí, ó. Vocês vão perder ainda. Vocês vão ver só. Ah, Drizzi, respeita a cal aqui. Para com essa porra, mano. Vocês vão perder, mano. Para de botar essa racuna. Vai morrer o Azepan. Vai morrer ninguém. Vai morrer o Azepan. Vai morrer ninguém. Vou fugir aqui. Relaxa, só espera, só espera. Fica aí, fica aqui, Azepan. Fica tranquilo. Ganhamos. Vai da minha frente, hein. Eu não vou te dar tiro sem querer. Mata o Azepan, mata o Azepan. Vai, 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 mata, mata. Mata o Azepan, mata. Isso! Ele vai entrar, vai entrar. Ganhamos. É aquele cara que vô com a gente antes do chão lá. Que era o nosso time. Ih, ele era o maior ruim, mano. Já era, filho. Olha eu vendo ele morrer. Só assistindo. Só assiste, só o sofrimento. O cara é o maior blindado aí. Porra, foi fácil, hein, amigos. Cê é louco. Defesa. Tiver de Hulk ou Azepan? Vou. Vantagem, tô trocando. Não, não vou, né. Não sei. Não, eu troco aqui, pode ir. Tá, vai. Pode ir. Vou de Dock. Eu gosto horrores de Dock. Osasco é tenso. Ó o Gafanhoto saiu, ó. Ih, o Gafanhoto vazou, mano. O time dos caras tá desfalqueiro. Arregou forte, tio. Tremeu na base. Matou um ex-companheiro de time ali. Proteja, foda. Tá. Só vai, amigos. Só acha que esse lugar é um horror de defender, mas vamo aí. Eu fui explotado, já tem carrinha aí já. Carrinha? Bom, como é a primeira rodada? Ó, carrinha aqui dentro, ó. Reforça isso aí, vou reforçar isso aí. Hot Wheels. Boa. Atravessando a cidade. Aproveita. Para desarmar a bomba. Carrinho aí, mano. Iniciando, tio. Alguém vai ficar marotado? Ninguém colocou reinforce em lugar nenhum, mano. Sério mesmo? Nenhum. Ninguém colocou ali em cima, né? Reinforce é uma piroca. Pode colocar reinforce aqui. Eu tenho aqui um line, onde acabou? Eu coloquei na... Na... Caralho. O negócio da garagem. Mas ninguém colocou ali em cima, né? Não. Tá... Tá livre. Tá livre horrores. Pare de reforçada! Então, fica de olho porque tem duas escadas, né? Você tem ainda? Você tem ainda? Não, coloca aí não. Coloca aqui, ó. Não, não tenho não. Eu tenho. Ninguém tem reinforce aí. Eu tenho aonde, amiga? Vem cá, vem cá, vem cá. Não precisa fechar isso aqui, não. Vem cá, vem cá. Cadê, cadê, cadê? Eita. Aqui? Tá. Aí mesmo. Eita! Foi só um, cara. Que merda. Cara, vê se tu... Se tu vê alguém por aí. Olha os caras descendo aqui na escada, na escada. Mandando o seco. Carregando munição! Quero ser na escada e me fala que eu aperto o C4. Ó, vou dar a cara não. Fica de boa. Foda-se. Deu que eu aperto o C4, manda ver. Caralho, é isso? É excelente. Opa, o C4. Opa, o C4. Opa, o C4. Esquece. Já era o C4, já. Oh, caralho. Fica cagando na cabeça dos outros. Cadê o respeito, amigo? Dá vindo rápido. Matei um já. Boa, mano, boa. Eu vou tentar dar a volta neles lá. Vai lá. Patife, sai daí, sai daí, sai daí. Escudeira ali, escudeira ali. Ai, ai, cega da puta. Caralho, os caras estão no escudo. Caralho, morri pro Patife, pô. Cara, fica feliz, mano. Vou morrer. Gente, mas sério que tem o Poison aqui na anime, cara? Falei, sai daí. Boa, Drizm. Aqui eu levei tudo. Aqui eu não tenho mais, não. Vamos caçar o último. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pega ele, pega ele. Tá na anime à frente aqui, ó. Sobe e pega ele nas costas. Tá de red. Ah, cadê? Ah, gente, cadê o equilíbrio, velho? Aquele veneno que o Smoker usa lá, ele mata os amiguinhos também? Sim. Pega, né? Pega nos amiguinhos. Tem que ter cara, só não pega no Smoker. É só você pensar, se você peidar perto de algum brother seu, ele vai sentir o cheiro. É loucura, né? Eu queria fazer... Eu queria meu cozinho, salpino. Nossa, eu fiquei aqui. Que absurdo. Ah, viadaço. Gente. Vou de quê? De quê, vai. Vou de Glaz. Glaz. Vai, pega o Tete aí, eu sou roubado. Cara, deixa a gente ganhar essa pra ficar mais dinâmico. Dinâmico. Que belo argumento, amigo. Precisamos encontrar a bomba. Tá gorfando aí, mano? Tá, tá zoado ali. Opa, garagem. Nossa. O Ione localizou uma bomba. Nossa, já viu já. É onde, é onde? Lá embaixo. O garagem, é onde a gente tava. Não sei nem onde fica a casa aqui. Fazer palauro no meio das árvores. Deixei o carrinho bloqueadíssimo ali. Eu, 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 eu fui jogar com o Igor ontem. Aí, tá ligado? O Dust2 lá. Quando tem, onde tem a, tem uma casa fora. E o cara já morreu, mano. O que é o sniper? Sei. E ele tava achando que aquilo lá era a casa. Ele tava achando uma porta naquilo. Não tava achando que ele ia engarra. Puta, genial. Escorro dando de Hot Wheels pelo mapa. Incessão em 5 segundos. Tinha que ser pirata, viu? Porra. Só vai, queridos. Alguém tá de Thermite? Alguém tá de Thermite louco aí? Eu, o que eu faço? Só Thermite essa porta. Cuidado com o buraquito ali. Thermite essa porta. Pode dar fácil. Tem o meu T4 pro lado. Toma cuidado aí. Tem o meu T4 aqui no buraco, ó. Tô vendo, ó. Não, lança a Thermite ali. Não sei como ele tá acertando. Afasta. E vamos dar... Ó, fica... Fica vocês aqui. Eu vou lá com o Drizzy. Eu vou ficar aqui que eu tô snipendo. Pera aí, pera aí que eu vou meter um Thatcher aí pra vocês rapidão. Mas vai estragar o... Vai estragar que já tá lá. Ô, gente. Tem alguém... Tem alguém moqueado? Tem alguém moqueado? Não, não. Não tem Fire no Thatcher, não. Pode estourar? Pode, vai. Vamos estourar. Pera aí. Aqui. Ô, Drizzy, vem cá. Vamos estourar o Thatcher? Oi. Vamos. Tô de Ashe. Pera aí. Tem ninguém de Fuse, não? Não, né? Ashe aqui, ó. Não, não usa Ashe, não. Deixa eu estourar, você mete Ashe lá embaixo daí. Então, pera. Então, pera. Não, deixa eu lançar o carrinho antes. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai, vai. Explode, Drizzy. Tem mais negócio aqui também, ó. Estou bem suave aqui fora. Carrinho dentro. Marquei um cara atrás do Jet Ski. Olha, ele tá parado. Ele tá deitado. Aí, levantou. Boa. Driz apagou o cara. Fora o... Isso, o quarto tá limpo. Janela limpa. Corredor do lado, limpo. Ó, marquei um cara... Não, não marquei, não. Tem um cara subindo, Drizzy. Aqui dentro da Bento tem mais ninguém aqui dentro. Tem um cara subindo, tem um cara subindo. Tem um cara subindo pela outra escada. Aqui não, já entrei, já. Ah, ele miei ele, miei ele, ó, Pati. Ele tá na nossa linha da esquerda aí. Plantando. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Tá aqui? Aham. Nesta... Não, não, direita, direita. Eu achei que salvou o meu outro lado. Aí, ele tá aí, ó. Aí, aí, não tá me dando agora. Ele deve ter descido. Ele deve ter descido. Não, ele tava na salinha de trás. Morri. Morri, tá na... Não, Pati, ele tá dando uma volta muito grande, mano. A bomba tá armada já, velho. Último inimigo sobrevivente. Tá no buraco, mano, cara. Aí, ó. Retrolei, retrolei. Ô, mulher, boa. Ô, deu nem graça, hein, amigos. Não deu nem graça. Tu tá maluco. Aí. Ah, jovens, ó. Deixa o like aí que é nóis. Com o nosso cara na descrição. Um beijo. Fui!